O Churrasco brasileiro presente na China, música indígena, músicas brasileiras, inclusive a importação dos recursos naturais do Brasil para a China, vários minérios, inclusive também da Na visão acadêmica é muito mais do que tudo isso, porque nós estudamos bastante o índio brasileiro, estudamos a estrutura governamental política brasileira e estudamos a relação do Brasil na dimensão internacional. Principalmente nós temos muita cooperação entre China e Brasil em relação ao satélite, em relação à eléctrica, em relação à agricultura, em relação à preservação ambiental. Principalmente agora, o Brasil, a ascensão do Brasil como um dos países do BRICS, e aí nós queremos ter mais uma cooperação entre China e o Brasil nesse cenário internacional. Então, o Brasil em relação ao desenvolvimento do Brasil, e o Brasil em relação ao desenvolvimento do Brasil, os temas ambientais são muito importantes para a China. Eu vou responder por aqui, se tiver, nós vamos continuar a discussão. Obrigado. 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 Aplausos. Obrigado. Obrigado. E aí Uma palavrita, queremos ouvir-te também. Agora há pouco, o diretor é o Wang, ele já respondeu tudo. Eu vou só complementar um pouquinho. Eu acho que na visão populacional, a cultura brasileira está em moda na China. O diretor Wang, ele citou um pouco sobre a visão governamental, mas eu acho que na visão populacional a cultura brasileira está em moda na China. Samba-5, o Kornho-Jet, que é o povo brasileiro. A juventude chinesa gosta muito da dança de samba do carnaval. Especialmente futebol. Nós o povo brasileiro de televisão sempre播放. O povo brasileiro sempre tem programas brasileiro de futebol. Sim, o povo brasileiro é muito longe, mas o povo brasileiro não tem que entender. Então, apesar da distância entre o Brasil e o China, mas os chineses não conhecem o Brasil. Sim, o povo brasileiro é um outro problema, antes de falar que nos tarde ainda não tem internet e todos eles são nos chinos. Então, na internet, a gente não colocou, as pessoas não têm acesso, então, eu convido vocês para a China, para assistir. Bem, antes das palavras conclusivas, eu queria dizer que a TV Canal Futura vai transmitir um programa sobre a China, educação, no dia 15 de novembro, amanhã, nosso feriado, às 22 horas. Cinco seriados, não é isso? Todas as quintas-feiras, a partir de amanhã. Esse já é o quarto. Se você quiser traduzir para eles entenderem o que eu estou falando. Então, vocês estão convidados todos a assistirem a esse programa da TV Canal Futura, que é mais uma maneira de difundir cultura chinesa aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer uma perguntinha através do senhor Alves. Esse último que passou, apresentou as escolas de crianças bastante pequenas, de 3 a 5 anos, de 4 a 5 anos, onde as crianças vão para essa escola, passa um tempo, não sei se é 15, 20 dias, depois volta para a sua família. E as crianças, algumas, não gostaram de voltar para casa. Estavam mais satisfeitas na escola. Gostaria que algum deles respondesse isso? É, então eu queria saber o seguinte, essa migração do campus para a cidade que acontece aqui, lá não está acontecendo isso. Estão respeitando as pessoas mais velhas a ficarem nos seus ambientes e trazer a criança para adquirir o conhecimento. Então, que só os mais velhos ficam no campo, é isso que você está dizendo? Não, não, por exemplo, pergunto, os pais ficam no campo. Os pais ficam no campo, você traduziu para ele, e as crianças vão para... No internato. No internato, na cidade. Na cidade. Não se respeitam as culturas rurais mais do que no caso brasileiro, por exemplo. Os chineses priorizam muito a educação. Acho que isso dá uma boa contribuição, boa resposta. Muito obrigada por isso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito os professores Wang e Zhu e toda a delegação por estar aqui conosco hoje. Se você quiser ir traduzindo, é sempre bom. Aprendemos muito e estamos muito interessados em continuar essa cooperação e aprofundar. E gostaríamos de também, assim como recebemos aquela bela homenagem que vocês nos prestaram, aquele presente, gostaríamos de, nós, uma pequena homenagem aqui nossa, um pequeno presente. Obrigado. Obrigado. Professor Zhu, você agora entrega para... Liu e também Wu. Thank you so much for coming, and we hope we'll be able to strengthen our cooperation and sign some time of agreement between Unicamp and your academy. We'll be grateful. Thank you very much. Thank you. And now you are invited to have lunch with us. Leila? Liu? Ms Liu? Miss Peggy? Peggy, come here. Peggy, come here. Peggy, come here. Bem aqui, Peggy. DougWay, Obrigado.